Um assunto que chegou agora há pouco aqui pra gente, uma atualização bastante importante e a Priscilia Asbeck é quem vem nos contar, o governo da Itália, atenção, confirmou agora há pouco que mergulhadores encontraram o corpo do bilionário britânico, o Mike Lindt, no meio dos destroços do iate que naufragou após uma tempestade nesta semana. E Asbeck, encontraram ele, mas também a filha dele está sendo procurada ou já encontraram o corpo? Pode nos atualizar, por favor? Oi Elisa, bom dia mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham, as autoridades italianas então confirmaram que o corpo que foi recuperado nessa quinta-feira, como a gente tinha falado mais cedo, é o corpo do bilionário britânico do setor de tecnologia, Mike Lindt, ele que foi a quinta pessoa que estava desaparecida e que foi resgatada, ainda tem uma pessoa desaparecida, e segundo o gabinete do Ministério do Interior italiano, que é o equivalente ao nosso Ministério da Segurança no Brasil, essa pessoa desaparecida seria a filha de Mike Lindt, Hannah Lindt, que tem 18 anos e que ainda não teria sido resgatada. Todas essas informações do Ministério do Interior foram passadas à agência de notícias Reuters. Também a CNN Internacional tem uma equipe no local e viu a recuperação desse corpo pelos resgatistas nessa quinta-feira de manhã, outros quatro corpos tinham sido resgatados ontem dos destroços do navio, lembrando que esse naufrágio aconteceu na segunda-feira, eram 22 pessoas a bordo, depois que uma tromba d'água atingiu esse iate, esse super iate de luxo, que estava ancorado na costa da Sicília, na Itália, 15 pessoas então foram resgatadas imediatamente, uma pessoa foi declarada morta logo depois que aconteceu o naufrágio, que seria o cozinheiro dessa embarcação, um canadense, e aí seis pessoas estavam desaparecidas, quatro pessoas foram recuperadas ontem, o bilionário Mike Lindt foi recuperado, o corpo dele, nessa quinta-feira e ainda resta então o resgate da sua filha Hannah Lindt, de 18 anos. O que dificulta o trabalho desses mergulhadores é que o barco está afundado a 50 metros de profundidade, esses mergulhadores têm um tempo de 12 minutos entre fazer o mergulho, tentar resgatar o corpo e voltar à superfície, então é um trabalho muito difícil, inclusive mergulhadores experientes que participaram dos resgates, do naufrágio, do Concórdia, também na costa italiana, mas em outra costa da Toscana em 2012, foram ajudar essa equipe e reforçar essas buscas e também eles estão usando drones aquáticos. Só uma última informação, Elisa, que também chegou nessa quinta-feira, o que os especialistas estão dizendo agora é que de fato se trata de uma tromba d'água, e aí o que é uma tromba d'água? Uma tromba d'água seria como se fosse um tornado, que ele pode vir ou da terra para a água ou da água e se encontrar com o céu, então é como se fosse um tornado e que acaba trazendo, deixando o mar agitado e isso que aconteceu na madrugada dessa segunda-feira, um evento raríssimo para acontecer nessa região da costa da Sicília, por isso que os especialistas dizem que seria um cisne negro, um evento muito imprevisível, com consequências muito inesperadas e consequências extremas. Eu volto com você, Elisa. Muito obrigada, Priscilia Asbeck, atualizando para a gente todo esse assunto que surge aqui no noticiário dessa atualização.